Olá, bom dia. Bom dia. Esta semana os produtores de Mato Grosso ganharam um motivo a mais para alimentar as expectativas com o futuro da política agrícola do país. O Ministério da Agricultura ficará sob comando de um agricultor daqui do estado. Secretário de Política Agrícola do Ministério desde janeiro do ano passado, Neri Geller foi convidado pela presidente. Produtor rural na região de Lucas do Rio Verde, ele assume a pasta nesta segunda, às 10 da manhã, em Brasília. E os produtores receberam com otimismo a escolha do novo ministro. A APROSO já destacou o papel de Neri Geller na definição do último plano safra, do Programa Nacional de Armazenagem e também no apoio à comercialização do milho. Para a entidade, com a pasta nas mãos de quem conhece o campo, o setor sai ganhando. Ele ganha um ministro que tem conhecimento, que vive o dia a dia. O dia que não está em Brasília, está dentro da sua fazenda, colhendo, plantando, conhecimento das causas da agricultura e podendo assim ser ágil nas respostas que o produtor precisa. A FAMATO também comemorou a nomeação e acredita que Neri Geller pode ajudar no desenho de políticas de médio e longo prazos, o que reduziria a necessidade constante de medidas emergenciais. O Ministério da Agricultura do Brasil tem que atender as demandas de médio e longo prazo, demandas que vão ser perenizadas. Por exemplo, registro de agrotóxicos. Não é possível nós esperarmos anos para ter um registro de uma nova molécula de um defensivo químico. Isso realmente tem que mudar. Outra questão, os próprios prêmios do milho. O que nós precisamos é trazer a indústria para perto do milho, perto da matéria-prima. Foi assim que os Estados Unidos se desenvolveu na cadeia do álcool, que hoje é o maior produtor de álcool do mundo. Então o Ministério da Agricultura tem que olhar políticas mais macro, tem que olhar políticas que têm perfil de longo prazo e não só ficar socorrendo a curto prazo os produtores. E com o Neri nós temos a certeza que ele tem essa visão, ele tem esse conhecimento e nós poderemos então, através da pessoa do Neri, ser um instrumento de construção de políticas de longo prazo, políticas perenes para o Brasil e o Mato Grosso. Já a Acrimat considerou a mudança uma conquista do agronegócio de Mato Grosso. Os criadores esperam avanços em temas estratégicos para a pecuária. Ele pode agir com muito empenho nas questões que abrangem a pecuária e a agricultura dentro do Estado do Mato Grosso. Questões da ordem sanitária, acesso a mercados internacionais, que a gente tanto se esforça para colocar a nossa carne, e os problemas de armazenagem, de logística, ou seja, todos os problemas do agronegócio do Mato Grosso. Então é uma grande vitória e a Acrimat aplaude com bons olhos a nomeação do Neri Geller.